Olá pessoal, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente fala que os animais eles tem que estar com as cinco liberdades suas sendo contempladas, né? Liberdade nutricional, né? Liberdade fisiológica, livre de fome e de sede, o animal comendo, bebendo água à vontade, na quantidade e na qualidade que ele necessita. Liberdade de medo, estresse, né? Ele tem que estar esboçando o comportamento que ele fique tranquilo. Aqui, essa vaca, tá com a cara triste, nervosa, estressada. Não, liberdade ambiental, tem que estar em um ambiente que ele se sinta bem. Um ambiente com uma capacidade de pastagem adequada, drenagem, junto com outros animais que ele vai se sentir bem, vai ficar tranquilo, tá certo? Tem que estar com a liberdade, opa, brincando aqui comigo, com a liberdade sanitária adequada também, tá certo? E isso é papel nosso, do médico veterinário cuidar da parte de não deixar esses animais adoecerem. E também temos que pensar livre para expressar seu comportamento natural. E aqui, estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho para vocês, mas estou deixando ela ir à vontade, ela faz o que quiser. E o que é mais natural para a vaca? É pastejar, é pastar à vontade, tranquila, no ambiente que ela está, com todos os cuidados necessários. Então é isso, pessoal. Bem-estar animal é o que o animal precisa para poder produzir corretamente. Beleza? Um abraço! Beleza? Um abraço!